Então pessoal, olha só que legal o que aconteceu O Paulo Ricardo, um colega aqui do Whatsapp Também que frequenta o nosso canal Me mandou uma mensagem falando Vinicius, eu tenho um Yalotang E estou tendo problemas de briga aqui no meu aquário Você não quer ficar com ele? Meu, e ele mora aqui próximo Assim, desacreditei Levou uma semana e ele mandou uma mensagem Pode vir buscar Rapaz A sensação que eu tenho é que eu voltei no passado E meu peixe voltou a viver Eu estou muito contente Olha que bacana, meu Muito legal, muito feliz O peixe lindão, sensacional Muito bacana Estou assim, impressionado Com o que está acontecendo Não consigo tirar o olho do aquário Feliz demais, cara Paulo, porra, obrigado, cara Sensacional Como eu disse, a sensação que eu tenho É que meu peixe está aqui de volta Que ele voltou Eles são realmente muito parecidos Do tamanho E esse aqui é um pouquinho menor Mas é muito Nossa, muito legal Muito bom mesmo É isso aí, galera Ele chegou aqui, já está comendo É lógico No começo Ele se estranha muito, né? É tudo novidade É muito medo Muito pavor Ainda não se acostuma comigo É assim, quando eu fico um pouco mais longe do aquário Ele sai mais Ele aparece mais Mas o aquário já mudou totalmente Ele chegou ontem, né? Ontem à noite Eu coloquei ele aqui no aquário O gob engenheiro Já arrebentou Já fez várias tocas Entrou em desespero Em pânico Porque até então ele estava, né? Todo, todo E, meu Chegou um peixe maior que ele Ele está morrendo de medo Então essa noite ele cavou a noite inteira Olha a diferença do aquário O tamanho do substrato Ele fez quase meio palmo aí De substrato Jogou pra cima E os peixes palhaços estão furiosos com ele Porque mudou totalmente ali A entrada da toca dos palhaços também Da Nemuno E os palhaços estão desesperados Então fica o gob engenheiro jogando Substrato E os palhaços tirando o substrato E está assim O dia inteiro eu estou acompanhando aqui E está até legal de ver Só que em compensação Já viu, né? Substrato pra todo lado Mas tudo bem Não tem problema nenhum Os corais dão até uma fechada Porque fica aquela névoa O tempo todo Mas é isso aí, pessoal Estou mais passando aqui Pra deixar essa novidade aí Que agora a gente tem o Yadotang de novo Então valeu Paulo, obrigado mesmo, cara Novamente, muito obrigado Gente, semana que vem Tem vários vídeos bacanas aí Estou preparando os vídeos legais Continua aquela série lá dos vídeos De peixes até 100 reais E se prepara Que vai vir coisa muito legal Muito bacana Valeu, pessoal Um abraço pra todo mundo Um bom final de semana Curtam bastante Aproveitem a família Se precisar fazer TPA Faça TPA E até mais Um abração pra vocês Fim com Deus Valeu E tchau, tchau 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 Tchau